Sabe aqueles dias de neurose Desconto tudo no base e agnardose Sentado no banco da praça Fumaça vai, fumaça vem Fico lembrando ao invés de te esquecer Vai ser melhor pra mim assim Longe das pessoas que querem meu fim Sei que todo mundo tem problema Mas não compartilha de ideia Isso poderia mudar Isso poderia mudar Mas para e pensa No tempo ruim mais na melhor hora Tempestades eu passei Mas com rigora Do lado usando te olhando Então pra que chorar Bora levantar Fé que se entrega na letra Não há forma de expressar Comecei a agradecer De tudo que concebeu Eu fui em busca da melhora No tempo ruim mais na melhor Tempestades eu passei Mais com o que morrer Mais com orgulho e glória Mais com orgulho e glória Cheguei 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 Obrigado.